Você vai mentir, sim. Eu não vou mentir, cara. Você vai mentir, depois eu arrumo um bebê pra você. Eu já trabalhei com isso. Mentira tem limite, tá? Eu não vou falar isso pra minha mãe. Sorry. Oi, trouxe o chazinho da futura mamãe. E também, filha, eu preciso falar uma coisa com você. Então fala. Eu tô muito exagerada, eu ando pegando no seu pé, entendeu? E eu preciso te dizer que se você realmente estiver grávida, você não vai precisar fazer mais nada. Não vai precisar fazer mais nada. E, inclusive, se o meu neto estiver mesmo a caminho, Jéssica, Jéssica, eu quero garantir o futuro do seu bebê e vou passar metade dos meus bens pra você. Gente. Gente, olha aqui. Olha aqui. Meu Deus. Gente. Cresceu. Ai, gente, tá chutando aqui, ó. Filha, deixa eu te ajudar, Jéssica. Calma, calma, Jéssica. Calma, Jéssica, calma. Calma, filha minha. Eu vou fazer tudo pela Jéssica. Tudo, minha filha. Não vai faltar nada pra você. Gente, eu lembrei que eu tenho um livro com nomes e seus significados. Olha. Ele está guardado em algum lugar do meu quarto. Eu vou ver isso agora. Um bebê, gente. Ai, neném. Obrigada.